Não adianta jogar piadas quando eu passar Não adianta falar gracinha pra tentar me humilhar Não adianta fazer biquim, não tô nem aí Pro terror das inimigas eu estou aqui O meu corpo é blindado contra a sua inveja Olho grande, bate, volta e você se ferra O tempo todo fica querendo me destruir Pro terror das inimigas eu estou aqui Vai cuidar da sua vida, esquece da minha Enquanto a sua diminui, a minha multiplica Sei que a minha presença te incomoda Sai por onde entrei, mete o pé, camba fora Não adianta jogar piadas quando eu passar Não adianta falar gracinha pra tentar me humilhar Não adianta fazer biquim, não tô nem aí Pro terror das inimigas eu estou aqui Pro terror das inimigas eu estou aqui O meu corpo é blindado contra a sua inveja Olho grande, bate, volta e você se ferra O tempo todo fica querendo me destruir Pro terror das inimigas eu estou aqui Vai cuidar da sua vida, esquece da minha Enquanto a sua diminui, a minha multiplica Sei que a minha presença te incomoda Sai por onde entrei, mete o pé, camba fora Não adianta jogar piada quando eu passar Não adianta falar gracinha pra tentar me humilhar Não adianta fazer biquim, não tô nem aí Pro terror das inimigas eu estou aqui Pro terror das inimigas eu estou aqui